Olá! Continuando então nos nossos exercícios na posição ajoelhada, hoje eu coloquei a almofadinha aqui no joelho que nós ainda não tínhamos usado. Só para lembrar para vocês, eu havia falado, mas hoje eu coloquei a almofadinha aqui para vocês não esquecerem que se for mais confortável para vocês, coloquem aqui uma almofadinha no joelho. Qual a diferença? A almofadinha pode deixar vocês um pouquinho mais instáveis, porque você não está mais em cima do chão, do colchonete mais firme, tá certo? Então, retobre aqui a confiança nessa cadeira, a cadeira tem que estar firme para que você consiga apoiar. E evite qualquer coisa muito fofa, um travesseiro muito gordo, uma almofada muito gorda, por quê? Porque daí essa instabilidade vai aumentar, é o suficiente apenas para trazer algum conforto para o seu joelho, tá certo? Bom, outra dica importante também para evitar o desconforto no joelho é que entre um exercício e outro você sente um pouquinho, você sai até essa posição para trazer um alívio então para os seus joelhos, para que você consiga fazer toda essa sequência de exercícios confortavelmente, tá certo? Então, continuando aqui, ajoelhado, barriguinha contraída, sem deixar a lombar em extensão, então a lombar bem alinhada, nós vamos fazer o quê? De novo, apoiar aqui na cadeira, já falamos sobre isso, tem peso aqui no meu braço, ó, se tirar a cadeira eu vou cair, então eu tô com peso aqui, eu não estou só com as mãos descansadas aqui na cadeira, não, ó, eu tô com peso, isso é excelente porque vai estimular aqui os extensores do cotovelo, o tríceps, aquele músculo tuteal, mas que para nós é muito importante porque a gente já conversou também que o Parkinson faz tanto uma tendência, uma postura mais fletida e a gente precisa estimular então todos os músculos extensores, tá certo? Esse não é o objetivo principal do exercício, mas ele vai de brinde, tá certo? Então estamos aqui e agora nós vamos continuar movimentando aqui os braços, mas agora com rotação da coluna, a gente já fez vários movimentos aqui pegando a lateral do tronco e agora nós vamos pegar um pouquinho da rotação do tronco, com uma mão apoiada e a outra agora vai, ó, lá pra cima e voltou, lá pra cima e voltou, lá pra cima e voltou, ok? De novo, eu não estou aqui, ó, aqui eu não preciso da cadeira, eu podia só fazer isso aqui, ó, que também não é ruim, mas que não é o propósito do exercício. O propósito do exercício é o quê, ó? Você vir pra frente, colocar o peso pra que haja um estímulo pra essa região superior aqui das costas, do tronco, e tá aí sim, então você vai manter o apoio, o peso num braço pra poder movimentar o outro, tá certo? Então é importante esse detalhe aqui no exercício que você tem aqui. Já falamos, né, vá no seu limite, quanto mais aberto isso aqui melhor, isso significa que vai ter mais peso aqui no seu braço, mas a gente vai ganhando isso lentamente, a gente vai ganhando isso pouco a pouco. Apoiados, quando subir, puxa o ar, quando voltar, solte o ar. Vamos lá? Vocês viram que nesse exercício, ao contrário dos anteriores, eu fiquei olhando pra minha mão, ou seja, eu trabalhei o pescoço, por quê? Porque esse exercício aqui envolve rotação de tronco, então é desconfortável, posso dar um mau jeito na minha cervical se o tronco for e o meu pescoço ficar. Então eu vou fazer o quê, ó? Eu vou girar a cabeça junto com o meu tronco, por isso que quando eu levanto, eu torço o meu tronco, vejam aqui pela minha camiseta, olha, vocês vão ver que a imagem vai ficando de frente pra vocês, certo? E eu vou aqui, ó, olhando pra minha mão, meu pescoço veio junto, eu vou mantendo aqui esse alinhamento, ok? Mais uma vez, então, pra vocês conferirem se entenderam. Peso nos braços, coluna reta, não pode fazer nenhuma flexão da lompar, coluna reta, ó. Testem o quanto vocês conseguem chegar pra frente ou não, tá certo? E agora vamos, puxando o ar lá pra cima, olhando pra mão, o pescoço vai rodar junto. Olhem pelo desenho da minha camiseta, pra que vocês vejam a rotação do meu tronco. Excelente! Experimentem, experimentem que vocês vão começar a sentir uma diferença em toda essa região. Provavelmente, algumas pessoas, enquanto estiverem fazendo o exercício, vão escutar até alguns estralos, que é nessa recuperação dessa mobilidade que vai sendo progressivamente perdida. Então, não deixe de experimentar, acredite que você consegue. Desfrute, então, do bem-estar que vem depois do movimento. Tchau, gente!